O piloto australiano de asa delta David Charles Sabe, de 44 anos, morreu de forma trágica na tarde desta quinta-feira durante uma das provas da primeira etapa do Super Race Brasil 2012, o Campeonato Brasileiro de Voo Livre. Após uma decolagem mal sucedida no pico da Serra da Tormenta, o competidor acabou se chocando contra um paredão de pedras e caiu. David chegou a ser socorrido com vida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e pela equipe médica que prestava atendimento no local. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Hoje pela manhã, conversamos com o vice-presidente da Associação Brasileira de Voo Livre, Haroldo Castro Neves, um dos organizadores do evento. Segundo Haroldo, o australiano era um piloto bastante experiente e as condições climáticas nesta quinta-feira eram boas e favoráveis para a prática do esporte. Infelizmente, uma fatalidade que aconteceu aqui na Serra da Tormenta, em Cama do Rio Claro, nesse esporte tão praticado aí no Brasil, com grandes campeões, aliás. A gente está aqui com o Haroldo, vai falar um pouquinho para a gente, Haroldo, sobre o que aconteceu na verdade lá na Serra. É, o Voo Livre é um esporte de risco, né? Então, as condições de vento estavam favoráveis para a prova, estava tudo na normalidade. Como estava um vento variável entre o leste e o vento norte, porque o vento ele não é constante, os pilotos optaram por três pontos de decolagem. De frente para a direção leste, em frente à igreja para a direção norte e um intermediário para a direção nordeste. Então, o David estava nesse ponto intermediário, vários pilotos decolaram dali e, no momento da decolagem dele, ele deve ter subestimado o vento no momento e ele saiu um pouco tendido da asa. Então, eu acredito que essa, inclusive o piloto que estava atrás de decolar dele, confirma que a ponta da asa, como saiu meio tendida, ele bateu num relevo na ponta da asa e aí essa tirou a velocidade do lado esquerdo da asa e a asa rodou de volta para a montanha. E a fatalidade foi que nessa volta ele bateu enquanto tinha umas pedras, então ele foi exatamente nessas pedras onde a asa foi descendo. Enfim, aí a fatalidade foi essa batida na pedra na volta para a montanha. E como é que fica a situação a partir do campeonato aqui? É, devido, ele foi resgatado, foi levado ao hospital, devido a morte dele no hospital, foi feita a reunião com todos os pilotos ontem à noite e, por grande maioria, foi decidido pela interrupção da etapa. Então, a competição valeu até a prova 4 e as provas seguintes foram canceladas, a etapa terminou com 4 provas. E a premiação vai acontecer em Brasília? É, ninguém está com clima de premiação, então o pessoal solicitou que os troféus fossem levados para a próxima etapa em Brasília e fossem entregues lá na cerimônia de premiação da etapa seguinte. E após a liberação do corpo do David aqui em Câmara do Rio Claro? Nós estamos aguardando, tem um irmão que está, tem outro australiano aqui, o Johnny está em contato com o irmão dele, para saber qual é o desejo da família, se é cremar ou se vai ser transportado o corpo de volta para a Austrália. O consulado australiano já está informado, também está vendo essas providências, mas eu acredito que a família vai optar pela cremação do corpo.